Salve família menino Nathan, aqui quem fala o Nathan. Pessoal é o seguinte, estou aqui trazendo para vocês uma gameplay exclusiva do novo Ori, que no caso é Ori and the Will of the Wisps, que vai ser lançado em breve para o Xbox One. E essa gameplay, no caso a gravação dessa gameplay, foi autorizada pelo Stand Xbox Brasil na BGS 2018, e eu tenho muito a agradecer a eles por terem me autorizado a gravar essa gameplay para vocês, beleza? Então, antes de a gente continuar o vídeo, mais uma vez o canal provou que pode realmente crescer, que pode realmente quebrar barreiras na parte de cobertura, na parte de conteúdos, e na parte de como que ele pode se desenvolver com o tempo. Essa gameplay exclusiva, antes de um lançamento de um jogo, no caso de um grande jogo, é a primeira que o canal tem. É a primeira gameplay de um grande lançamento que está por vir ainda. Então, só tenho só que agradecer a Microsoft Brasil, a Xbox Brasil, por terem me cedido, por terem me autorizado a gravar essa gameplay. Assim como de outros jogos que estavam também no Stand do Xbox, beleza? Então, mais uma vez, obrigado Microsoft Brasil e obrigado Xbox Brasil. Vamos lá para as minhas impressões do jogo, as minhas impressões que eu tive quando eu joguei esse jogo. Olha, em comparação ao Primeiro Oren, esse jogo está incrível, está sensacional. A direção arte desse jogo está impecável. A maneira de como o cenário age durante essa gameplay é sensacional. Os gráficos também estão lindos demais. Olha só a areia caindo ali no cenário. É uma coisa bem bonita, uma coisa bem incluída. Até mesmo o pôr do sol ali nessa área desértica. Entendeu? Então, é uma coisa que é muito bonito. O cenário funciona em uma certa harmonia muito bacana. Entendeu? Então, se você é atencioso nessa parte de gráficos, aprecia bom gráficos também, pode ficar tranquilo que o Oren manteve essa dinâmica, manteve esse capricho que ele teve no primeiro game. Beleza? Então, outra coisa que eu tenho para comentar também é o fator gameplay. O fator gameplay está excelente. A dinâmica do combate do jogo está mais desafiadora em comparação ao Primeiro. Eu achei muito desafiadora. Você tem que tomar cuidado com as suas ações no cenário, pois essas ações podem gerar uma consequência. E a consequência pode ser que te ajude ou pode ser que deixe você em uma situação não muito boa. Então, tem que tomar cuidado com quem você vai combater. Tem que tomar cuidado com as suas ações no cenário, pois elas podem gerar uma certa consequência durante o seu caminho no jogo. Quando eu falo consequência, é na questão de vida. É na questão da barra de energia, que também pode ser considerada a barra de magia também. Então, eu não sei como chamar essa barra, essa barrinha azul na esquerda, mas eu vou chamar como barra de energia. Beleza? Você apertando o Y, você consegue recuperar a sua vida. Ah, mas como que eu consigo recuperar a minha vida? A partir da barra de energia na esquerda, você consegue recuperar a sua vida. Deixar ela em um estado assim, bem... como se fala? Bem vantajoso, entendeu? Vamos supor, você está enfrentando um monstro, um algum inimigo que está muito forte, que está realmente dando trabalho para você dar um certo hit nele. E também de derrotar ele. Então, você pode usar a barra magia ali, no caso a barra de energia, ao seu favor, entendeu? Usando o Y, chegando parado, é claro. Você vai conseguir recuperar a sua vida, como foi mostrado aí, durante essa gameplay. Outra coisa bem curiosa também é a árvore de habilidades. Nessa demonstração, eu vi até o momento uma habilidade liberada. Não tinha outro tipo de habilidade liberada. Então, a árvore de habilidades está bem feita, tá? Está bem recheada. Acredito que se você gostou muito da árvore de habilidades do primeiro jogo, você vai gostar também da árvore de habilidades desse jogo também. Tudo bem? Que eles aprimoraram com novos recursos, com novos estilos de mecânicas, tanto na parte de combate, quanto na parte de gameplay. Beleza? Eu gostei bastante também da suavidade desse jogo. O jogo está rodando em uma suavidade incrível. Você consegue perceber a leveza do cenário, de como que o jogo é rodado no Xbox One. Então, é uma coisa bem bacana. Estou muito curioso para ver como que esse jogo vai estar no Xbox One X. Eu não tenho Xbox One X porque eu não tenho condições de adquirir um. Eu só tenho um Xbox One Fat. Mas, assim, o jogo vai ficar bonito do mesmo jeito no Xbox One Fat. Mas, no Xbox One X será a experiência definitiva. Assim como vem sendo em outros jogos no console. O Xbox One X vem trazendo jogos incríveis. Sem dúvidas, é a experiência definitiva dos jogos no videogame. Você vai jogar 4K, com gráficos melhores, com FPS melhores. Enfim, muito bacana aí a proposta que o Xbox One tem trazido aí no mundo dos games. E também, não só pelo fato de ser um console que roda os melhores jogos, e sim por ser um console mais poderoso do mundo. Beleza? Eu acredito que a Microsoft vai melhorar cada vez mais os Xbox daqui em diante. É incrível como que a Microsoft vem tratando a parte de jogos ultimamente. Mas, enfim. Esse Ory não é uma simples continuação do One. Ele simplesmente justifica a parte de continuação. É justificável a parte de continuação. Novas habilidades. Novos aprimoramentos na direção à arte. Do que já estava perfeito, ficou ainda melhor. Então, tudo nesse jogo é justificável. Não é uma simples DLC. É simplesmente um jogo novo. É um jogo que realmente vale a pena você jogar. Se você jogou o One, certamente quer ver a continuação do Ory. Você vai gostar bastante. Até mesmo os novatos que nunca jogaram o One. Certamente, quando jogar esse, vão querer jogar o One. Para saber como que foi a história lá no início. Como que o jogo desenrolou até aqui. Como que chegou nessa história, nesse novo Ory. Então é isso, pessoal. Eu só tenho só que agradecer a Microsoft Brasil. E a Xbox Brasil. Por terem sido muito... Por terem sido muito... Muitos atenciosos comigo. Por terem... Sempre... Ter uma preocupação se comigo estava tudo bem. Se eu precisava de alguma coisa. Se eu precisava de ajuda em algo. Em minha gameplay. Eles pegavam também e explicavam. A questão dos jogos que eu estava jogando. Então... Eles foram super atenciosos comigo. Foi fenomenal o tratamento. Que eles me deram no stand lá. Foi incrível. E eu agradeço muito por essa atenção deles. Ajudou bastante. Entendeu? E eu me senti muito bem. Assim, muito confortável. Pelo tratamento que eles... Que eles deram no... Lá no stand do Xbox. E que eles estão dando não só para mim. Mas também a todos os visitantes. Entendeu? Todos os visitantes estão... Tendo um tratamento incrível. Novamente o stand do Xbox aí. Mostrando que pode trazer simplesmente a melhor experiência do Xbox na BGS de 2018. Cada vez mais. Cada BGS eles vêm trazendo a melhor experiência. É incrível como que esse stand consegue melhorar cada vez mais. Mas enfim... Só isso que eu tenho para comentar do jogo. Lembrando que essa daqui não é a versão final do jogo. É simplesmente uma versão de demonstração. E é isso. Vou me indo, beleza? Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.